Bom, bom dia a todos e todas, vou comentar aqui o nosso presidente do ITV, o deputado Mendes Tami, aliás, o Tami do ITV tem feito um trabalho para a nossa militância que é realmente louvável, né, esses cursos de formação política, já participei de alguns do Estado, eu sei da qualidade que eles têm, de como o Tami tenta melhorar cada vez mais deles, então vou cumprimentar aqui meu amigo Tami, cumprimentar também Elisa, presidente estadual do Tucanaf, o Gui, presidente estadual, Alessandra aqui representando as mulheres, cumprimentar também meu amigo Marcos Fernandes, presidente nacional da Universidade Tucana, cumprimentar presidente da juventude de Budazarte, Danilo, presidente da juventude de Iberon Pires, presidente da juventude de Itápolis, que também está aqui, está chegando mais no povo, é difícil acordar aí na manhã, viu, o tempo, mas o pessoal está ali. É para já fazer a fala sobre políticas públicas? Não? Não? Só o presidente da cidade. Então, dizer mais uma vez, a gente está junto aqui, colocar que a gente é à disposição, é o que você se dá e daqui a pouco eu vou falar sobre políticas públicas de juventude, que o governo do Estado de São Paulo realiza. E é isso, vou passar a palavra aqui para os nossos companheiros. Obrigado. Obrigado. Queria antes também chamar...